E galera, vocês pediram aí um código de 2 horas de XP e eu vou trazer pra vocês nesse vídeo E não só isso, também a gente vai trazer aí o spoiler de uma conchinha com fruta mítica no inventário, o level máximo A gente vai mostrar o spoiler já já Também a gente vai ter os códigos atualizados pros iniciantes, né? Que vai dar aí mais ou menos umas 5 horas de XP e também 3 reset e belly e título Código atualizado pros iniciantes Como vocês podem ver, eu acabei de entrar nesse servidor Eu ia falar que tinha aparecido uma fruta, mas já foi desespawnado aí e a galera pegou Beleza? Então vamos começar, porque a gente vai pegar já os códigos de 2 horas de XP Que é simples e fácil pra gente tá pegando Como vocês sabem, né? As Game Pass aqui de XP que a gente faz sorteio pra vocês É 99 Robux, então a gente vai presentear 2 Game Pass de 1 hora, tá? A gente vai comprar rapidinho e se você quer ganhar, deixa o like no vídeo Se inscreva no canal e ativa o sininho E não esquece de tá entrando no meu Discord, mas calma Deixa pra você entrar daqui a pouco, porque eu vou mostrar o spoiler da conta primeiro Aí depois vocês entram, beleza? Então a gente, ó, comprando essa Game Pass aqui, gastando mais 99 Robux A gente vai ficar com 2.793 Pronto, comprei, agora a gente vai ficar aqui com 2 Game Pass Cadê elas? Vamos descer aqui rapidinho Beleza? Cadê? Tá aqui, ó Então a gente aqui tem 2 Game Pass de 1 hora de XP E a gente vai mostrar o código pra vocês agora E em seguida a gente vai girar uma fruta E mostrar mais um código de uma fruta É isso mesmo, a gente vai girar uma fruta E vai mostrar o código de uma fruta pra vocês Então são códigos aí de 2 horas de XP Mais código de uma fruta, beleza? E pra vocês participarem é muito simples e fácil É só vocês colocarem nos comentários aí 2 horas, landerline, seu nick do Roblox Sempre deixando o like, tá galera? Não esquece de deixar o like aí pra tá apoiando, tá? Então colocaram Agora sim, a gente vai rapidinho, ó Girar aqui no café Aquela frutinha insana E a gente vai ver se tem Ah, já tem aqui, galera Eu ia falar assim Se tinha algum ganhador, né? Mas parece que tem aqui, que é o Zeus, ó Se ele estiver aqui no café A gente vai fazer uma entrega pra ele, beleza? Ó, tem outro 2 ganhadores A gente vai ver o que foi que eles ganhou, né? Nos prêmios do sorteio Que a gente faz nos vídeos todos os dias Ih, rapaz, quase engasga aqui Vamos girar rapidinho aqui primeiro Pra gente começar a fazer a entrega E já mostrar o código da fruta também Então comprei e... Ah, não, veio fruta ruim Girando assim, ó Mostrando pra vocês é difícil Já peguei fruta 2x, Buda, Kitsune Mas mostrando, gravando Pegando é mais difícil, tá? Então vamos ver aqui onde é que a galera tá Ó, vamos ver se eles estão por aqui, ó Acho que eles estão me procurando, certeza Ah, chegou um aqui já, ó Ó, acho que é esse aqui Esse aqui é o Zeus Vamos dar uma olhadinha rapidão no que ele ganhou E eu acabei de ver aqui, galera Que esse aqui, o Thiago Ele ganhou uma fruta Control A gente já vai entregar rapidinho pra ele, ó E a gente já vai selecionar a fruta mítica pra ele A Control Lembrando que vai sofrer rework, né? Depois E ela vai tá aqui pra baixo Porque a Control Ela é um valor alto E o valor dela é muito alto Porque é 3 milhões e 200, né? Muito valor Então a gente fez a entrega com sucesso Agora a gente vai fazer É, truede com esses Zeus aqui, ó Então a gente vai ver qual fruta foi que ele ganhou E ele já sentou aqui, peraí Ele tá tentando sentar Quem sentou foi outro Ó, esse carinha parece que me conhece Ele falou o que que é meu inscrito, é isso? Peraí, vamos deixar o Zeus sentar aqui Quero fazer truede com o Zeus, né? Que ele é o ganhador E falando em entrega A gente já vai remover aqui o Thiago, né? Beleza, o Zeus sentou Pronto, vamos lá, removi E agora fecha aqui E agora vamos entregar a fruta dele E a gente vai entregar um Spirit Vamos ver se ele vai ter frutas aí Então ele colocou a gravidade E vamos lá aceitar esse truede incrível Mais uma entrega com sucesso Vamos ver se tem mais algum ganhador, ó Mas parece que esse carinha aqui, galera Me conheceu, ó Ele tá falando alguma coisa ali, ó Peraí Ah, ele tá perguntando o que que a gente tá fazendo truede, né? Vamos ver o que que ele quer Vamos ver, vamos sentar de novo aqui Vamos esperar ele sentar também Então vamos remover o outro aqui também O Zeus, né? Vamos remover rapidinho Beleza, removi Pronto, duas entregas com sucesso Ele colocou a mamute Duas mamutes ele colocou Vamos ver o que que a gente tem pra mandar pra ele Ele colocou a Venom Vamos colocar uma Leopardo Ó, ele colocou duas Venom Ó, toma aqui um Spirit, Leopardo Vamos ver aqui, ó Ctrl Já dá o valor Ah, tá, ele tá pedindo, galera Game Pass, ó Eu não tenho Game Pass aqui, eu acho Vamos ver qual Game Pass aqui que a gente tem Ó, a gente tem ponto de reembolso Dobro de dinheiro Mas a gente não tá com Game Pass De mais um armazenamento de fruta, né? Eu poderia comprar com Robux Mas eu vou deixar pra fazer esse sorteio Pra vocês, tá? Ele cria muito, ó Mas aí, galera, vou deixar pra fazer esse sorteio pra vocês, tá? Que é mais fácil Se ele quiser participar Ele pode tá participando aí A gente pode fazer esse sorteio Dessa Game Pass De mais um armazenamento de fruta amanhã Beleza? Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar o código da fruta rapidão Bem rapidinho mesmo E a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer o sorteio De uma Mais uma Dog A gente tem nove Dog, né, galera? A gente tem bastante Então pra vocês participar Dessa fruta Dog É só você fazer a mesma coisa De duas horas da XP Vocês vão colocar Dog Landeline Seu nick do Roblox Igual tá aparecendo aí Só que você coloca seu nick do Roblox Junto nos comentários, beleza? Então se vocês gostaram Desses códigos, né? Agora a gente vai mostrar O spoiler da conta Que a gente vai fazer Lá no sorteio do Discord Beleza? Então não esquece De clicar no link Vamos lá ver o spoiler Mas deixa pra vocês entrar Quando eu mostrar o spoiler da conta Que vocês vão ver Que vai ser braba demais Vem comigo E é isso Voltemos aqui com o spoiler da conta Essa continha tá incrível Sim, galera Porque ela tem A fruta Leopardo No inventário Eu vou mostrar pra vocês Deve ter outras frutas, tá? Foi prometida aí A Leopardo No inventário Pra você fazer trade Pra você querer usar, né? Pra tudo Mas como vocês podem ver Não tem fruta mítica equipada A loja acabou de atualizar, tá galera? Vou até mostrar pra vocês E a gente vai ver Que fruta boa tá na loja Beleza? Rapidinho Vamos lá Se tiver uma fruta mítica A gente consegue comprar aí Até o valor de quase 3 milhões de beli, né? Vou descer rapidão até lá embaixo E como vocês podem ver A Kitsune não tá na loja Nem a Leopardo Mesmo se tivesse A gente não conseguiria comprar E como vocês podem ver Acabou de atualizar Sim, galera Realmente acabou de atualizar Tem 15 minutinhos aí Tá? E vamos subir devagarinho A Dragon mesmo não ia vir, tá? Porque enquanto não atualizar Ela não vai estar liberando 2X Ih, rapaz Não tem nenhuma fruta Ó, Portal Portal Tá um valor bom Vou ficar quase liso, né? Quer dizer Você, o dono da conta Vai ficar quase liso, né? Vamos ver se tem a Buda aqui Alguma coisa Vai que tem, né? Não tem A Portal é a melhor Então a gente vai gastar Quase todos os belis A gente ficou aí Com 1 milhão de belis, galera Mas, por enquanto Essa quantia ainda tá top demais Deixa eu colocar ela No lugar dela, né? Rapidinho Pronto E pronto A Portal é uma fruta muito boa Como vocês podem ver, né? Vocês sabem que é também Quem já usou, né? Dá Dash Dá um monte de coisa Vamos vir aqui no Cia 2 rapidinho Ó, vou mostrar logo pra vocês O inventário, tá? A gente tem a... Ó, a Tuxita Vamos equipar a Tuxita No lugar da Dragon A Dragon, ela tá Com 184 em maestria E a Tuxita Tá zerada, tá? Você vai ter que tá upando Ó, o melhor E o melhor aqui Que a gente tem O Cachecol do Katakuri E o Chapéu do Ripindra E são itens raros, tá, galera? Muito difícil Quer dizer, lendário, né? São lendário Nem raro é Eu falo raro O modo de falar de pegar Mas é lendário É muito difícil tá pegando A gente tem três aqui, né? Lendário Então, ó Como prometido A Leopardum A gente tem a Fênix Também tem a Sond E a gente também tem aqui, galera O Fractal, né? O Fractal mirrou Eu acho que é isso Que se pronuncia Mas é isso Se tu tá falando errado, galera Me corrija aí E deixa o likezão Vamos lá pro Cia 2 Pra gente ir Opa, eu cliquei aqui Opa, parei Sem querer aqui Eu ia morrer afogado Vocês viram, ó Cliquei aí com a portal Ele dá um dash, né? Quando você clica Vai estar incrível demais Com a continha top E pra vocês participarem É muito simples É só deixar o like no vídeo E clicar no link Da descrição Vai ter um Bout Hunter aqui, ó Quando você vir no Cia 2, galera É uma dica, tá? Você vir no Cia 2 aqui Pra você não dar o Bout pros caras É só vocês Tá olhando aqui, tá? É só vocês tá olhando aqui E tiver cara aí Acima de De 2.5 milhões Você vai perder pra ele, né? Os caras quando tem 2.5 milhões Ele não Realmente ele não tá querendo mexer com vocês Vocês vão trocar de servidor Beleza? Tem aí servidores brasileiros também Já, né? Pra vocês quiserem jogar Aí vocês vão trocando Até encontrar um servidor Com Bout mais baixo Vou mostrar pra vocês Aqui tem um de 3.7 Porque ele já fica esperando Você vir aí Pra ir pro café Eles atar você no caminho Toma seu ponto, né? Seu ponto do Bout aí Beleza? Agora se você quiser bater PVP Você vai com tudo Quando eu tô com uma conta princesa Olha isso aqui, galera Nossa, ia ser uma surra Que a gente ia tomar Se a gente quiser meter a cara Com os caras desses, né? E pronto Encontremos esse aqui, ó Esse aqui tá A galera tá com um Bout baixo Então a gente consegue ir rapidão Pra girar aquela frutinha Nossa, galera Vai ficar abaixo De um milhão de Belly, né? Mas a gente tem aqui 15k de fragmentos, né? Então a conta top, galera Level máximo, né? Igual eu falei pra vocês Aí a fruta leopardo Você pode Se você não quiser usar leopardo Você pode fazer trade com a galera Pegar a fruta Buda Pegar outras frutas aí Na troca dela É uma fruta muito valiosa, tá? Quanto ela Como a Kitsune E a Dragon Também estão muito valiosas 2x também ainda tá valiosa, beleza? E é isso Quem sabe a gente não pega aí Uma Kitsune aqui no giro Então vamos dar aquela giradinha Sempre deixando o like Que é pra dar sorte E fruta aleatória Comprei E... Ah, uma fruta Daricom Mas a gente não tem, né? Pelo menos a gente não tem essa fruta Ó, o cara pegou a fruta do Luffy lá Amazenei Pronto Ficou mais bonito Se o cara soltar a fruta do Luffy A gente amazena também Ó, vamos ficar aqui, ó Pra gente pedir Please, please Solta a fruta, please Vamos ver se ele vai soltar pra mim Dropa aí, filho Você já deve ter Essa fruta aí é fácil de pegar, né? E ele não dropou, galera Carinha ruim esse, hein? Esse é ruimzinho Mas é isso, galera A gente ficou com 600k de belly, né? Mas vocês podem estar upando aí depois Tá com fruta braba E... Não esquece de estar clicando no link da descrição Pra participar Vocês clicando e entrando lá no meu Discord Vai ter uma abinha lá E lembrando que lá tem várias continhas E a gente tem solteio todos os dias, tá? Então é isso Vem comigo E a partir de agora, galera A gente vai pegar todos os códigos Atualizados pros iniciantes, né? São códigos aí de 20 minutos E todos os códigos Eu creio que vai dar aí pra vocês Quase 6 horas de XP Vai te dar 3 reset Também vai te dar título E um pouquinho de belly Mas a gente tem os baús aqui, né? Do CA2 Tanto do CA2, CA3, CA1 Vocês conseguem pegar muito belly Mais que os códigos de belly daqui Mas os códigos de XP e os de reset Vale muito a pena você resgatar, beleza? Então vamos começar com esse código insano De 30 minutos A gente vai começar com todos os códigos de XP Belezinha? Então tá aí Enquanto vocês vão pegando esse código aí De 30 minutos A gente já vai pegando os outros Então vamos lá Segundo código pra vocês Ó, pode pausar o vídeo Que dá tempo pra vocês Estarem resgatando aí, tranquilo Então tá aí mais um código inbrabo A gente vai pegar outro, beleza? Também de 20 minutos A gente aí Vai ver o total que a gente vai ficar Tanto de XP Tanto de reset Mas reset Se eu não me engano A gente tem 3 códigos Também tá aí mais um código in Esse também tá funcionando São todos os códigos ativos Pra vocês do Blocks Fluid Só aí deu sucesso Deixa o like Que é pra ajudar Pra gente continuar trazendo O código in É, atualizado, né? Pra vocês Enquanto o Blocks Fluid Não traz códigos aí pra vocês, né? Novos A gente vai atualizando Pros iniciantes E a gente também vai fazendo Sorteio de código De fruta Quem não viu ainda Quem pulou pra cá E não pegou o código in De fruta Beleza? De XP de 6 horas Só um código É um código in De 6 horas da XP Pra um único ganhador E ainda Esse ganhador vai ganhar Uma fruta junto Beleza? Então é isso Então é isso Mais um código inbrabo Pra vocês Já copiei outro rapidinho Já pegaram esse Vamos ver se a gente consegue Pegar esses código in Antes que escureça Olha o solzão descendo aí E tá descendo na velocidade Da luz, né? Que já é uma luz, né? Galera O sol é uma luz, né? Pelo menos eu acho Então tá aí É uma luz que clareia O dia da gente, né? Então tá aí Mais um código insano Pra vocês Também 20 minutos Vamos pegando aí Que já tô pegando Outro brabo de 20 minutos Só o código insano É código infinito Que o Bloxfruits Traz pra vocês Então tá aí Mais um código insano Já tô pegando Outro aqui brabo também Vamos lá Copiei Beleza? E tá aqui Ó Pode pausar, tá galera? Se eu estiver passando rápido Beleza? Eu vou lembrando vocês aí Enquanto a gente vai pegando Esses códigos Mais um código aí Também Que eu tô copiando aqui 20 minutos Já copiei Pegaram esse aqui também E na hora de você estar Resgatando esses códigos Presta atenção, tá galera? Porque sempre tem Maiúsculo e minúsculo Incluso, né? Desses códigos aí Então Pra você ver que não vai dar erro E válido É bom vocês prestar muita atenção Beleza? Pra não ter erro Entenderam? Então é isso Mais um código insano De 20 minutos E já tô copiando Outro rapidinho aqui Já copiei na verdade E a gente vai colar Pra vocês agora Esse aqui é pequenininho Então é rápido, né? Então beleza Toma aí Já vou pegar outro aqui Pequenininho esse aqui Que eu tô pegando Então esse aqui A gente vai passar rápido Beleza? Pegaram esse aqui? Então beleza Toma aqui Mais um código Rapidão de 20 minutos Quantos códigos, Patrício? Falta? Um, dois Dois códigos de 20 minutos E depois a gente vai partir Pros de reset, tá? Então pegaram esse aí Beleza? Esse aqui também é menor, né? Mas aí tem aí Uns É, umas landerlines, né? Pra você estar colocando junto Mas pode pegar aqui Da certinha aí Sem erro Então beleza Vamos pegar outro aqui Peguei Já copiei Tá aqui o último código de XP Rapaz, foi rápido Será que eu pulei algum código? Não sei Mas tá aí Código de XP Insano pra vocês Copiei aqui agora O de reset Esse aqui é o código Maior de reset, tá? E a gente vai pegar Os outros menores São três resets Pra vocês funcionando Do jogo Beleza? Então copiei Rapidinho, beleza? Pegaram esse aqui É, pra vocês pegarem Esse aqui tem que pausar E a gente tem a meta De pegar os códigos Antes que escureça Então tá aqui Mais um código Beleza Tá aí pra vocês Também de reset Já tô copiando Outro de reset Copiei Já tá aqui comigo Pegaram esse aqui Então vamos lá Mais um código Tá aí Mais um código Insano Já tô pegando Outro aqui galera Que é o de título Que vocês conseguem Tá usando Assim que chega No segundo SEA Beleza? Então tá aí Big News E a gente já tá pegando Outro aqui de Belly Que é o código Que dá dois Belly A gente conseguiu Passar todos os códigos Pra vocês Antes que escurecerem Tem outro código De Belly Mas eu não vou passar Pra você Porque só dá um Belly Então não compensa muito Belezinha? Então pegaram aí Já tá escurecendo Sempre você pode pegar Os baús né galera Música 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 Música